Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, eu sei que quero que vocês vão assistir aqui esse vídeo, tá bom? Estamos aqui fazendo um vídeo na cidade de Serra Branca, Paraíba Vamos mostrar aqui um pouco da feira aqui em Serra Branca, tá bom? Bom dia, meus amigos, nós vamos mostrar os valores, vamos pensar as frutas e ser certificado com Serra Branca, Paraíba, né? Que o canal Júcio Matuto, senhoras e senhores, quem não é inscrito no canal, passa lá, dá o joinha e o comentário, né? Vamos a meta, os 40 mil inscritos, né? Se Deus quiser, a meta, 40 mil inscritos. Aqui ó, a feira de fruta, aqui na cidade de Serra Branca. Abacaxi, baranjo, caju... E essa pelancinha, então, de quanto? Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Nós estamos aqui fazendo uma filmação, tá bom? Bota aí, a vó que mãe passa aqui. Tá bom? A mãe está aqui, mãe aí. Tem aqui as mangas, batatas, doces, macaxeiras. Eu vendo tem de tudo aqui ó, se vocês quiserem vir, dá uma passadinha na feira aqui de Serra Branca ó. Feira de Verdura, macaxeiro, inhame, tem manga. Cada uma, fruta melhor do que outra, os abacaxeiros. Assim tem pé de corqueira. Quem quiser plantar pé de corqueira para fazer sonho, tem aqui ó. Ótimo, meus amigos. Aqui ó. Eu se pensar aqui ó, as frutas. Quatro, uma, três. Matata três. Macaxeira três, cinco, três. Tá vendo? Eu se pensar aqui tudo em conta das frutas, das verduras, tá vendo meus amigos? Quatro. Quatro reais da palma. Quatro reais aqui a palma. E o peixe? Três. Três reais. Doce. Bata doce. Três. 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 Três tá em conta. Quem cassa aqui o nome? Seu nome? Ramalha. Aí. Tá vendo você? Só passar aqui no banco de Ramalha aqui. Tem verdura boa aí. Qualidade, peixe bacana. Aqui ó. Galinha. Ovo. Capoeira. Ovo. Ovo. Ovo aqui. Tem tomate aqui. Tem tomate aqui. Tem vagem. Ovo. 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 Meu amigo, que fruta é essa daqui? É pepina. Tem uns pepininha aí ó. Ovo. Bacana mesmo. Tem um morango aí ó. Tem um morango aí ó. Tem um tomate aqui pra temperar a comida. Não tem paria de banana. É mais despejado. Ó. É machista. No mês de outubo ainda é machista. É uma novidade. Ó. Cebola. Alho. Barraco gordo. É. É. Aqui é a barraca. Domingo Paulo tem pelo. Veneza. Aqui em Cordeiro. E São Meia Paraíba. É. Juramento também. Juramento também. É. Juramento é ele. Vocês quiserem comprar fruta e verdura vocês vêm aqui pra cidade de Serra Branca. E aí? Tem aqui boi em barato. É João safado. Bacana mesmo. Ó. Graviolas. Peço. Uma fruta boa. Quiro de um de leite. Ó. Um catéu e meio. Um catéu e meio. Vuga vuga pra dizer. Um catéu e meio. É 5 reais uma pecinha dessa. 5. Tem morango ó. Aqui ó. Pega morango ó. Meus amigos pode vir aqui. Serra Branca. Na feira de Serra Branca. Tem fruta boa e barata aqui ó. E outra ó. É. Um catéu também né? o cartão também, não tiver o dinheiro o cartão também bacana mesmo se quiser tomar um cafezinho até aqui cafezinho aí bora aqui ó pronto, aqui o pessoal chama a feira de mangai se quiser comprar as coisas pesado não, aí não existe rapadura, farinha antigamente a feira você ia comprar as coisas, não era ensacado não tudo pesava na hora fuba, né? tem fuba farinha de milho rapadura rapadura de amidoim rapadura de sardinha aí, é bem pertinho aí verdade, umas vassouras aqui antigamente antigamente se a gente tivesse as vassouras aqui hoje, pouca gente não quer mais muito bacana mesmo aqui a feira aí meus amigos, esse peixão é legal olha os peixes aí olha o mamão aí, meus amigos tá vendo? o caju aí, ó o caju aí, ó o cajuzinho bem fresco é fazer um suco, que é bom baixar uma metade pro caju ele tá grande aí, ó barco o pião aqui, viu se vocês quiserem comprar isso, ó bora pião tudo bem gênero 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 ai, meus amigos mano, se quiser comprar quase caja aqui, ó meio plantinho também, ó tem pé de mandeira tem pé de mandeira tem pé de mandeira pé de mandeira pé de cenoura aí, ó o cabaí é famoso, viu aí tem uma história conta aí, ó e aí e a história que é a história do bar oi e a história lá da catada, lá ali, rapaz ali é é cumprida ali, viu e o peba gente boa e a gente não é mais nome de mentiroso oi é verdadeiro ali é isso aí ali é tá bom, vale o canal de a serra do Jatambá tem mistério ali tem, tem, tem meu menino atrás de gravar aí com nós aí, eu tô sem menino lá, isso aí se for pra vir gravar com nós pra nós não ganhar nada nós não grava não porque não é nome de mentiroso, né aí gravar pra os outros ganhar dinheiro não ó o dedinho eu disse isso aí não não, pé mas não vamos se o rapaz vir se for pra vir pra nós gravar lá sem pagar nós eu não vou não isso aí agora eu não vou não gravar pros outros ganhar dinheiro não é não e nós nada você tá pro fora não existe, rapaz não existe agora o professor ali disse a mim que se eles tivessem pegado eu e de perna eles tivessem levado pra fazer um estudo com nós e depois devolvido no mesmo lugar aí sim mas agradeço a Deus né que se não fosse não fosse Deus naquele momento ali e o pé de embozei nós tivéssemos embora aí meus amigos ele tá dizendo a Sérgio Torobá que se é branco tá vendo tá lá o meu canal o Gito Matuto em lado 2 tá bom valeu meu querido valeu obrigado aí meus amigos tá vendo é eu sei se quiser ver a história de Sérgio Torobá tá lá o canal Gito Matuto tá bom olha os pés com os cocos aí olha os cocos tá de conta esses cocos meus amigos olha o valor 5 reais 5 reais o coco de primeiro mês ó meu ele quer um rapador coca ó tá vendo tá vendo meus amigos aí queijo Sérgio 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 um cuscuz uma carinha bem torradinha agora vamos subir aqui ó está por aí meu irmão na roca ó dinheiro no chão aí ó é o filho É o fim, não foi? Valeu. Pronto, meu amigo. Aqui para lá, vamos lá, não tem zoado o som, tá bom? Não pode filmar o som, não, tá bom? Vamos, vou atando. Isso aí, ó. Isso aí. Ó. Os pesos aqui são R$12,00, né? R$12,00 os piquinhos. R$12,00, ó. É o preço aqui, o peru. Qual o preço? Qual o preço? O preço da perua. R$150,00. R$150,00. Olha aí, meu amigo, tá vendo? Fazer o lanche meio atado, né? Ó, meu amigo, tá vendo aí, ó? Aqui também tem motaxi também ó, se vocês quiserem fazer viagem chamam de motaxi aí ó. Aí ó, se vocês quiserem comprar bacia, panela, caixão aqui, tem aqui ó, tá bom, é o nome dele aqui, é o nome dele é macero, vocês caçam aqui o nome macero aqui ó, serra blanca, tá aí não, uma parada meus amigos, tem zoado o som, tá bom, aí não pode filmar o som não, tá bom, o patomós não gosta não, tá bom, mas fazer propaganda. Tá bom mesmo, amigo? Tá bom? Ei, caixão agora baixou, tá bom. Manda aí um dia de Goiânia e Augusto, vai. Um alô aí para nosso amigo Júcio Goiânia, Ronaldo Augusto, Moisés e todos que tem canal do YouTube, tá bom? Uma colega da gente, Campina Grande, que ela sempre vem da gente, tá certo? Ela tem família em São Antônio Cariri. E tem vídeo novo lá, né, São Jogariri? Tem vídeo novo lá, na cidade de São Jogariri. Gostou? Quem gostou, deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário e até a próxima, se Deus me conviver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.